Salve pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Chique? Passando aqui pra deixar esse vídeo aqui com o Serjão Essa aqui é a minha Ninja 250 Que tá com uma preparação pra 330 cilindradas Ok? Ela tá com 3.700 km Com o virabrequim feito pela MaxTorque Tá ligado? É uma motinha que tá andando a 200 km por hora aí Não acertei o mapa ainda, preciso fazer esse acerto aí Mas o que eu tenho a dizer, mano, é que o serviço, ó Pra quem acompanha o canal aí, vê que eu ando com essa motinha aqui Moendo, 200 km por hora E o virabrequim tá, ó, a uva Tá filé O canal meu é esse aqui, é o meu nome Sem segredo A moto tá com 3.000, que nem eu falei pra vocês Tá com 3.767 km Cabeçote preparado pelo Paulinho Pistões da XJ6 Que é 3.5mm maior que o original Tá só na cornetinha, ó Não ajustei o mapa ainda, tá um mapa bem gordo G-Scap Full É o modelo das 300 Aí, ó, o coletorzão E o Scap, ele sai desse lado aqui, né Que é o modelo Não sei se vai dar pra ver É o modelo da 300, aí, ó Ele sai desse lado aí É... Faço fino E é isso daí 330 cilindradas Com O virabrequim Feito pela MaxTorque Quem acompanha aí o canal Sabe que eu ando Moendo ela E virabrequim, ó Uma uva Isso aí, Serjão E eu tava esquecendo, né De dar partida Moto Tá tudo molhado É porque tomou chuva Só nas cornetinhas, ó Seja, 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 seja Tamo junto E é nóis aí pessoal Quem tiver interesse em fazer O trabalho com o Sérgio aí O projeto Vai que o negócio é top demais Beleza pessoal Valeu, valeu Sérgio Deus abençoe todo mundo E tamo junto, é nóis